Olá minha gente, tem coisas que eu acho que a gente não deveria mais fazer no nosso país Sabe, aquela coisa que você faz, faz e não vai dar em nada Por exemplo, prender o garotinho Acho que não devia mais prender o garotinho Pra que prender o garotinho se o ministro Gilmar Mendes vai soltar? Não é uma perda de tempo? A gente prende o garotinho no Rio de Janeiro Ele entra com a bescópia, ele contrata advogado O judiciário tem que discutir, reunir e vai E o ministro Gilmar Mendes solta Então não tem sentido mais prender o garotinho Uma outra coisa que não tem sentido no Brasil É comissão de ética no parlamento O deputado fala o que quer, viola o regimento interno Viola a constituição Agora mesmo, deputado Eduardo Bolsonaro A constituição proíbe qualquer possibilidade de volta à ditadura militar E o deputado, quando toma posse, jura defender a constituição E o deputado claramente violou a constituição ao propor a volta do AI-5 Que foi o ato institucional número 5 Que fechou o congresso, fechou o STF, fechou tudo Imprensa Então Vai denunciar de lá comissão de ética Os deputados já disseram Nós não caçamos colegas Então, o que adianta? Não adianta prender o garotinho que o Gilmar Mendes solta Não adianta fazer comissão de ética Que o parlamento não toma providência Então, vamos parar de perder tempo Com coisas que não vai dar em nada Com coisas que não vai dar em nada